Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a receita de hoje é um bolo de chocolate também conhecido como nega maluca, uma receita bem fácil de fazer, prepara tudo feito no liquidificador, a massa fica bem fofinha, bem molhadinha, tá bom? Então se você quer aprender a fazer esse bolo de chocolate nega maluca, vem comigo que eu vou te mostrar os ingredientes. Vamos precisar de meia xícara de óleo, dois ovos, uma xícara de açúcar, três quartos de uma xícara de chocolate 50%, pode ser achocolatado também, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, o bicarbonato pessoal serve para deixar a massa mais pretinha. Vou usar aqui uma xícara de café pronto, quem não quiser pôr café pode pôr água morna, e duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vamos levar para o liquidificador o primeiro óleo, os ovos, o bicarbonato, deixar nossa massa aí bem pretinha, o açúcar, o café, pessoal tô fazendo com café porque eu gosto de fazer bolo de chocolate com café, mas quem não quiser pôr pode colocar água no lugar, tá? E agora a xícara de chocolate 50%, que pode ser substituído também para achocolatado, fica muito gostoso também. Agora nós vamos bater aí por uns três minutos. Quando eu tava passando na lista dos ingredientes, eu me esqueci de falar do fermento para bolo, tá bom? A gente vai colocar aqui no final da receita. Pessoal, passou aí dois, três minutos aí, quando tiver bem batido aí nossos ingredientes, vocês vão acrescentando a farinha de trigo aos poucos com o liquidificador ligado, tá bom? Se o seu liquidificador aí não for tão potente, não conseguir bater a farinha, vocês podem tá fazendo esse processo aí ou na batedeira, ou se não tiver batedeira, até mesmo na mão, tá bom? Aí vocês vão batendo até bater toda a farinha. Se pesar, vocês misturem com a colher para poder ajudar. Olha aí pessoal, vocês percebem que a massa ela fica bem lisinha, tá? E bem pretinha. Quem usar achocolatado aí, talvez a massa não vai ficar tão pretinha quanto essa. Uma dica que eu dou também, para quem usa achocolatado na massa, diminui um pouco na açúcar para o bolo não ficar tão doce. Eu liguei o liquidificador de novo e por último acrescentei uma colher de sopa de fermento para a bolo, tá? É o fermento químico e deixei bater aí só para misturar. Aí agora eu vou terminar de misturar aqui com a espátula. Pessoal, vou assar nessa forma, ela mede 30 cm por 20. Untei ela com margarina e chocolate, vocês podem untar também com margarina e farinha de trigo. E agora eu vou passar aqui a massa para a forma. A consistência dessa massa é muito boa. Depois de assado, o bolo fica bem molhadinho, tá bom? Vocês espalhem bem a massa na forma aí, para depois que o bolo assar, a massa ficar bem certinha aí para poder colocar a cobertura. Agora eu vou levar para assar, meu fono está pré-aquecido a 200 graus. E assim que estiver pronto, venho aqui para mostrar para vocês. Enquanto isso, a gente vai fazer aqui a cobertura. Pessoal, bora começar aqui misturando meia colher de maisena com uma caixinha de creme de leite. Para poder dissolver essa maisena aqui, porque se colocar ela junto com os outros ingredientes, aí a nossa cobertura vai ficar toda empelotada, tá bom? Então vocês façam isso aqui igual eu estou fazendo, antes de acrescentar o leite condensado e o achocolatado. Agora eu coloquei aí uma caixinha de leite condensado. Aí eu usei a mesma caixinha do creme de leite para medir aqui o leite integral, que é o mesmo leite de vaca, tá bom gente? Para quem está me perguntando aí, é a mesma coisa. Em seguida, acrescentei 4 colheres de achocolatado, que pode ser também substituído por chocolate 50%, e meia colher de margarina ou manteiga. Daí vocês misturam antes de levar para o fogo, tá bom? Leva para o fogo médio e vão mexendo aí até levantar a fervura. O recheio já começou a ferver, tá vendo? Isso acontece por causa do leite na receita. Eu gosto de colocar o leite para a cobertura não ficar tão dura, daí ela vai penetrar aí no novo bolo, vai deixar a massa aí bem molhadinha. Aí pessoal, vocês podem perceber que conforme aí a cobertura vai fervendo, ela vai diminuindo de volume e vai engrossando ao mesmo tempo. Para mim, esse aqui é o ponto. Quem gostar mais grossinho um pouco, é só continuar mexendo aí por mais uns 2, 3 minutos, tá bom? Eu vou desligar o fogo aqui agora e vou deixar esfriar, que aí quando a cobertura esfriar, ela vai endurecer um pouquinho a mais. Só que eu não quero que ela endurece muito não, que aí quando eu jogar ela sobre o bolo, ela vai penetrar na massa. Pessoal, meu bolo assou aqui por 30 minutos, já tirei ele do forno e estou cortando ele aqui quente. Eu faço dessa maneira. Eu corto ele ainda quente, assim que eu tiro do forno, tá bom? E aí eu jogo a calda. A minha calda, ela deu uma amornada, não está muito fria não, tá bom? Eu já vou jogar aqui em cima do bolo, que a calda agora ela vai penetrar na massa. Vocês podem perceber como que a massa ela fica bem fofinha, tá bom? Quem gostar aí da massa bem, bem molhadinha, pode fazer uma calda aí com água e açúcar, que eu já ensinei aqui no outro vídeo, e molhar o bolo antes. Mas, na minha opinião, eu acho que não tem necessidade, porque a massa ela já fica bem molhadinha. Aí, eu joguei a cobertura sobre o bolo, tá bom? Dei uma ajeitada aí. Vou colocar um pouco de granulado. Quem não gostar, não precisa pôr. E vou levar aí pra geladeira pra poder gelar. E depois que a gente vai servir. Pessoal, eu deixei na geladeira por 3 horas. Vocês podem perceber aí que deu uma sugada aí na cobertura, tá bom? E agora a gente vai partir aqui pra ver como ficou. Como eu falei pra vocês, né? A calda, ela deu uma penetrada aí na massa, tá bom? Ficou exatamente do jeito que eu queria. Mas, tem gente que gosta da massa do bolo bem molhadinha mesmo. Que, né? Chega e ela fica assim, quebrando, se desfazendo. Então, é só vocês fazerem uma calda neutra, né? De água com açúcar. É meia xícara de água com uma xícara de açúcar. Vocês levam no fogo, deixam ferver. E pra molhar o bolo, vocês molhem aí com a calda gelada. Tá bom? Em seguida, coloca a cobertura. Como eu falei pra vocês, a massa, ela fica bem fofinha e bem úmida. E agora a gente vai provar, né? Pra ver como ficou. Pessoal, o bolo ficou maravilhoso, tá bom? Eu faço aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vou encerrando o vídeo por aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a receitinha completa, copiada. Vou deixar também um link do meu Facebook e do meu Instagram. Pra vocês irem lá conhecer, né? Quem ainda não conhece. Desde já que agradeço muito a vocês. Peço aí que ative o sininho das notificações. Pra toda vez que eu postar vídeo novo, vocês ficarem sabendo, tá bom? Deixa aí seu like, deixa seu comentário. Quem tiver alguma dúvida também, pode deixar aí que eu vou estar respondendo. Tá bom, meu? Muito obrigada e fiquem todos com Deus.